Machuca, machuca, machuca Gostosa Essa mina é toda louca, xandom e curtição Rebola a noite toda, vai descendo até o chão Não quer borracha fraca, tem que ter muita pressão Então vai, descendo na prisão, subindo pro posame No som do paredão, vai mexendo o rabetão Mexe, rebola, mexe, rebola Descendo pro posão, vai Mexe, rebola, mexe, rebola No som do paredão, vai Mexe, rebola, mexe, rebola Que delícia Vai deliciosa Machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, chupa Machuca, machuca, chupa Descendo na prisão Subindo o rabetão No som do pancadão, vai mexendo pro posão Vai, machuca, machuca, machuca Chupa, machuca, machuca Chupa, machuca, machuca Chupa Mexe, mexe com o papai Sabe Essa mina é toda louca Jandão e curtição Rebola a noite toda Vai descendo até o chão Não quer borracha fraca Tem que ter muita prisão Então vai Eu só vou na prisão Subindo o poupazão No som do paredão Vai mexendo o rabetão Vai Chupa, machuca, machuca Chupa, machuca, machuca Vasca, machuca, machuca Chupa, machuca, machuca Chupa Mexe, recola Mexe, rebola Descendo poposão Vai Mexe, rebola Mexe, rebola No som do pancadão Vai Mexe, rebola Mexe Mexe Vai deliciosa Sobe na pressão Ai que delícia Sobe na pressão Com carinho Com carinho delícia